Olá pessoal, tudo bem com vocês? O meu nome é Gabriele Hayashi e hoje nós estaremos falando sobre graduação sanduíche. Mais especificamente, por que graduação sanduíche não é transferência. Então vamos lá. Bom, primeiro de tudo, por que estamos fazendo esse vídeo? Porque eu vejo muitas pessoas que confundem a graduação sanduíche com a transferência. E devido a isso, começam a ir atrás de oportunidades que não necessariamente se encaixam ao que é esperado dentro dos parâmetros pessoais dessa pessoa. E a gente quer evitar que isso aconteça. É verdade. Então a gente vai explicar aqui por que a graduação sanduíche não é transferência. Pontuando aqui especificamente o que é graduação sanduíche para quem não conhece. A graduação sanduíche é um meio de mobilidade acadêmica que você realiza quando você está matriculado em uma graduação no Brasil para que você realize parte da sua graduação no exterior. Essa parte da graduação pode variar dependendo de cada universidade, mas, por exemplo, existem graduação sanduíche onde você vai e fica seis meses e existem processos que você vai e fica um ano. Vai depender de cada departamento, de cada universidade, de cada oportunidade. A graduação sanduíche, portanto, como eu falei, é um meio de mobilidade acadêmica onde você se move do Brasil para uma universidade estrangeira e depois retorna para o Brasil para concluir o seu processo de graduação. E aí está a chave da diferença da graduação sanduíche com a transferência. Dentro da transferência, você, aluno que está matriculado em uma universidade brasileira, estaria aplicando para se transferir para uma universidade estrangeira. Ao aplicar para realizar essa transferência, você, ao ser aceito, cancelaria todo o seu vínculo com a universidade brasileira. Portanto, você concluiria a sua graduação no país da sua escolha. Por exemplo, o Canadá. Você concluiria a sua graduação no Canadá. Você não teria que voltar para o Brasil para concluir a sua graduação. Todos os seus créditos seriam estudados ali no Canadá. O seu diploma seria da universidade canadense. Então, tudo agora é no Canadá. Nada no Brasil você rompeu esse vínculo com a universidade brasileira. Enquanto isso, nós temos a graduação sanduíche. Sanduíche, isso... A graduação sanduíche, você vai sair do Brasil para ir para uma universidade, vamos supor, canadense. E você vai ficar lá dentro do período que foi combinado, seja ele seis vezes ou um ano. Mas você, obrigatoriamente, vai retornar para o Brasil para concluir a sua graduação. Você não conclui a sua graduação lá no exterior. Você não conclui a sua graduação no Canadá através de uma graduação sanduíche. Você faz uma mobilidade acadêmica, você estuda parte da sua graduação lá. Mas a sua formação, ela vai ser no Brasil. O que eu quero dizer com isso? Eu, Gabi, fiz graduação sanduíche. Fui para o Canadá, fiquei lá um certo período de tempo e voltei para concluir a minha graduação no Brasil. Para concluir o ano que faltava no Brasil, para que eu reciba meu diploma no Brasil e para que eu complete os créditos que faltam no Brasil. Então, enquanto na transferência, você transfere totalmente os seus créditos, você transfere o seu curso, você transfere tudo para a universidade estrangeira. E não tem mais vínculo com a universidade brasileira. Quando se trata de um processo de uma graduação sanduíche, esse vínculo, ele existe. Você está matriculado em uma universidade brasileira. A diferença é que você vai retornar depois de um certo período no exterior para completar esse estudo dentro da universidade brasileira. We need to go home. Esse vínculo, portanto, ele não é rompido, ele é mantido. Afinal, o processo de graduação sanduíche, ele é um processo que costuma ser realizado através de uma parceria da sua universidade com a universidade estrangeira. E, portanto, muitas universidades, elas oferecem essas oportunidades sem a necessidade de você trancar sua matrícula, por exemplo. Então, você vai, mas você volta. Então, esse é um contrato que existe entre as instituições. Mas, Gabi, eu fui, fiz a graduação sanduíche e eu quero continuar no país, quero transferir, etc. Aí, a gente já está lidando com outro cenário, primeiro de tudo. É possível a transferência para você? Porque, como a gente sabe, a transferência é possível até um certo ano da sua graduação. Além disso, é algo que, talvez, você poderia estar realizando essa transferência. Mas, ao realizar essa transferência, você iniciaria novamente a sua graduação? Seria algo de reaproveitamento de crédito? Além disso, é possível que você retorne a esse país no sentido de visto? Então, se você ficou tanto tempo dentro desse país, você pode voltar? Se não pode voltar, quanto tempo você tem que esperar? Então, é um estudo que deve ser realizado. Muitas vezes, também, eu vejo que muitas pessoas se empolgam e fazem graduação sanduíche e querem transferir. Mas, vamos supor, se você fez graduação sanduíche no seu terceiro ano e você se forma no quarto ano, você volta no final do terceiro e já está indo para o quarto. Primeiro de tudo, possivelmente, a transferência não seria possível nesse caso. Mas, além disso, vale a pena você transferir mesmo que fosse possível? Porque, talvez, vale a pena você voltar para cá, completar o seu quarto ano, só falta um ano no Brasil, e aplicar para a mestrada na universidade que você gostou tanto, a ponto de querer transferir para ela. Ou aplicar para algum outro curso. Então, isso seria algo a se considerar também. Bom, eu espero que vocês tenham entendido a diferença principal entre a transferência e a graduação sanduíche, porque realmente é algo que não se pode confundir, afinal, como vocês puderam ver através desse vídeo, eles oferecem benefícios diferentes. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, pessoal! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!